Meu amor e gratidão, ao papai vou demonstrar. Com as letrinhas do alfabeto, suas qualidades vou citar. Te amo, papai. Alfabeto do papai. A, de papai amigo. B, de papai bondoso. C, papai companheiro. D, dedicado. E, esforçado. F, papai forte. G, grandioso. H, papai herói. I, de papai inteligente. J, justo. K, de papai com o nome Caio. L, lutador. M, modesto. N, nobre. O, de papai organizado. E, p, de papai protetor. Q, de querido. R, papai responsável. S, sensacional. S, sensacional. O T é de trabalhador. O U, é de único. O V, é de papai verdadeiro. O W, de papai com o nome Walter. E, o X, de papai que é o meu xodó. E, o Y, de papai com o nome Iago. O Z, é de zeloso. Feliz dia dos pais. Feliz.